Claro que todo mundo pensava que você é gay E aí a gente ganha menos dinheiro, então não façam isso Corta isso, Olga Não, eu tava brincando, mano Eu vou parar de beber vinho antes de gravar vídeos Acho que fica uma boa Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português E hoje eu tenho um convidado especial Diretamente da França Paul, introduz você, por favor Tudo bem, então, vou me introduzir Então, já que você pediu, tudo bem gente Eu sou o Paul, sou da França E eu estou aqui há 4 anos já Tenho um canal também E hoje a gente tá no meu apartamento, inclusive Nós dois Com algumas garrafas de vinho também Gravando esses vídeos Vinho de cupuaçu, gente, olha É muito prazer estar no canal de você E sem informação sobre vinho Não precisa falar, mas tá, tá Tá tudo bom, tá tudo bom Já era, né? Já era Ela já tá se arrependo de me ter convidado Desculpa Desde que eu conheci seu canal Que é super bacana, super interessante Sua visão do Brasil, não Sua experiência, tudo assim Eu tava pensando sempre que Você sempre seja essa pessoa Como você é agora Chata Chata Eu não queria falar isso Mas tá bom Como você é agora Como você sente Como o Brasil te mudou Você pode falar que Agora, depois desses 4 anos 4 anos é alguma coisa, né? Morando no Brasil Você se sente diferente Ou seus amigos da França Poderiam falar que tipo Você era outra pessoa Sim, é interessante Primeiro, é uma coleção Faz 6 anos que eu tô no Brasil 4 anos que eu tenho o meu canal Eu vou parar de beber vinho Antes de gravar vídeos Acho que fica uma boa Mas essa coisa é muito interessante Primeiro, o que eu acho, Olga É que qualquer país que você vai viver Que não é seu Ele vai te mudar Então não é só o fato de viver no Brasil Mas aí tem especificidade Porque aí você vai se moldar Dependendo do país onde você vai Então tem características que são 100% brasileiras Que eu peguei Então de fato Eu sou uma pessoa muito diferente E quando eu volto pra lá Eu me sinto diferente Não são só as pessoas que me veem Ah, ele evoluiu É que eu também Às vezes não me sinto mais em fase com as pessoas Sim, você pode dar uma olhada nos franceses E falar que tipo Oh, essas francesas Vai ter que tomar banho agora, né? Eu percebo essas coisas agora Vocês esperavam essa piada Fala a verdade nos comentários Você tava esperando essa piada A piada mais clássica sobre os franceses é essa Não, mas tem coisa Eu vou te dar um primeiro exemplo Tem coisas que são da minha personalidade em geral E tem coisas que são detalhes Por exemplo, tem uma coisa que eu aprendi a fazer Que é sorrir enquanto eu falo Aham É Aham Já falando, sorrindo, né? E se você for ver meus vídeos os mais antigos E os últimos É diferente Porque eu aprendi Eu acho que é literalmente uma coisa de músculo da boca Que eu não sabia fazer isso Só que como você vê o brasileiro fazendo isso Você vai aprendendo E aí hoje em dia eu sou uma pessoa bastante sorridente Mas na época não Na época não Você pode falar que os franceses em geral Não sou você Mas os franceses em geral Não estão soridentes Não Nós não somos soridentes Não O francês ele é visto como sério Pergunta para qualquer brasileiro ou brasileira Que às vezes Às vezes até se relacionou, por exemplo Com um francês Namorou um francês Vai te dizer Aham Ele era bem sério Assim Então Do jeito de falar Do jeito de ser Tem muito mais sério E até na comunicação Você vê em canais de Youtube Dos franceses Os caras não estão assim Eles não tem essa coisa brasileira Que é pura simpatia Inclusive por isso Porque os franceses gostam dos brasileiros Porque os brasileiros sabem fazer isso Tem essa competência Essa coisa de sorrir Ser alegre Que a gente gosta muito Eu até não sabia isso dos franceses Porque você pode Mas você foi lá, né? Sim, mas Pode ser Eu fui para a França Eu tinha experiência Morar lá Mas só um mês Mas eu não tinha tanta conexão Com as franceses próprias Eu tinha só Algumas três, quatro amigos Poucos Poucos Eu falava só com eles Eles eram Num bairro mesmo Não sei Com as pessoas Porque Se você vai Perguntar aos brasileiros Sobre os russos Tem esse estilo Porque os russos Não só olhem, né? Mas sobre as francesas Eu não percebi Que os brasileiros Pensam assim Eu não sei se o brasileiro Pensa assim Se é o primeiro clichê Que vem na sua cabeça Quando se pensa em França Não, o segundo Depois dos banhos Depois dos banhos Mas é Mas eu percebi isso Eu percebi isso De mim mesmo Eu Eu vejo muito nitidamente Isso é bom É bom É bom Eu evolui muito bem Na verdade Eu não evolui Você não pode evoluir Negativamente Porque os pontos Que são negativos Da cultura Você não vai pegar Você não vai querer Pegar pontos negativos Então você vai só pegar Coisas positivas E às vezes Na verdade Nem às vezes Na maioria das vezes Você vai acabar Tendo um equilíbrio Então Entre o melhor do seu país E o melhor do país Onde você vai Então eu acho Que o fato de morar fora Te torna uma pessoa melhor Eu acho de verdade Uma grande propaganda Do tentar morar fora Para os outros gringos Para tentar morar no Brasil Para ganhar Algumas novas benefícios Exatamente E abrir YouTube Para nos concorrensar Tá E aí a gente ganha menos dinheiro Então não façam isso Corta isso, Olga A gente tem que continuar no YouTube Vamos para o próximo ponto Das mudanças na sua vida No Brasil No seu sentimento Da sua vida Você sabe que Eu também tenho um vídeo Eu falava Num assunto Como o Brasil Me mudou para sempre Porque eu estou aqui Só dois anos a mim Mas eu já percebi Em mim Que meus amigos Perceberam Quando eu estou falando Como eles no celular Né Nesse jeito E eu Eu tinha Eu tenho essa coisa Em mim Que essa coisa Me mudou E eu queria perguntar Você se sente Como você Mudou Como eu posso falar Isso em português Como você Se ama Ou respeita Ou como você Você percebeu Que você pode ser Mais lindo Ou não sei o que Mais alguma coisa Assim Você está falando Da minha autoestima Sim, sim É engraçado Que você disse isso Mudou Então é engraçado Porque eu tenho duas filhas E hoje de manhã Eu estava no espelho Me olhando E minha filha Que tem sete anos Fala assim Para de se achar Gostoso, papai Então A autoestima Está lá em cima Isso é interessante É que eu Sou loiro E no Brasil É um biotipo Que não é tão frequente Então de fato As pessoas têm Um olhar diferente Sobre você Que na França Não é tão comum Quer dizer Na França É mais comum Estou dizendo No Brasil Menos Então Em algumas regiões Nordeste Principalmente Muito menos ainda Então você acaba Chamando a atenção De uma maneira Que é diferente Então assim Para a autoestima É positivo Você Tem outras coisas também O olhar das pessoas É diferente Não só nisso Mas também Por exemplo Tem muita gente Que me acha gay Aqui no Brasil Incluindo você Pelo jeito Não Eu estava brincando Mas é porque Você sabe por que Isso também é um ponto interessante Que o homem francês Ele tem um padrão De Como se vestir Como se vestir Como se comportar Por exemplo A gente fala Quebrando os punhos Na França É comum Um pouco E a gente se vê Com coisa muito Perto do corpo Então Acaba que O cara vem aqui No Brasil Ele Ele cai nos Estereótipos De Esse cara é gay Então eu tenho isso Meus amigos Francês Quase todos Têm isso Eles me falam a mesma coisa Eles veem que O brasileiro Acho que Eles são gays Eu tenho isso muito Todo mundo acha Que isso é gay no Brasil E você sofreu Até minha esposa Isso é um problema Não estou brincando Não eu não sofro disso Porque eu estou muito de boa Com esse preconceito Se eu fosse gay Eu ia assumir Sem problema nenhum Mas é curioso Porque Bom Eu sou heterossexual Mas aqui no Brasil Não Aqui sou Visto como Do outro time E o fato também Que eu tenho Bastantes seguidores Que são gays Que se identificam Não sei se é porque Eles acham que eu sou gay Mas Talvez do meu jeito Tem uma coisa que É curioso Mas eu também Me identifico Com o público LGBT No Brasil Que às vezes É uma certa Sensibilidade Uma certa Um certo jeito De olhar De ver as coisas De ver as coisas Eu me identifico Bastante Bastante Boa lá Te falei tudo Toda a verdade Está aqui hoje Nesse canal Tem uma coisa É sobre como eu me relaciono Com as pessoas A França é um país Muito formal Eu não sei se a Rússia É assim também Estou curioso Para saber Mais ou menos Eu acho que como a França E a Rússia Muito tempo atrás Seram melhores amigos E levaram a mesma cultura Muito tempo Eu acho que nessa relação A mesma coisa na Rússia Como na França Porque por exemplo Na França Você dificilmente aconteceria O que aconteceu comigo Semana passada Eu estava em um restaurante E aí o vizinho Começou a bater um papo comigo E eu acho isso muito legal Eu acho isso realmente Muito legal Também é uma das coisas E a pessoa desconhecida Completamente desconhecida Só que ela viu Ela viu que tinha um sotaque Ela falou assim Você não é daqui Aí eu falei Não, eu não estou E isso é legal Da cultura brasileira Porque é humano É uma coisa Afinal a gente É seres sociais O ser humano É um ser social Então a gente precisa Se relacionar Comunicar Nisso O francês Ele é péssimo A gente tem que aprender Como brasileiro Essa coisa de Justamente De chegar nas pessoas De saber se relacionar Eu acho que o brasileiro Manja muito disso E eu acabei A aprender um pouco Sobre isso Eu me desformalizei Eu sou capaz De chegar mais um pouco Nas pessoas Sem tanta formalidade Eu aprendi a ser mais Simples No meu jeito De me relacionar Isso é uma coisa Muito legal E eu acho que talvez Você deve perceber Isso Imagina Mas no começo Quando você só chegou No Brasil Não era assim Você não Não, no início Eu era tão formal Era engraçado E eu fui pra Maringá Que fica no interior Do Paraná Que é A Rússia Brasileira Exatamente Exatamente A Rússia Brasileira Que é um lugar Menos formal Que São Paulo Onde eu moro agora Então lá Meu Às vezes eu chegava De terno E Estou exagerando um pouco Mas às vezes Literalmente Eu chegava De sapato social E camisa Para comprar pão Na padaria Cara Eu ia no boteco Era muito engraçado Porque meu cunhado Me levava no boteco Na França Não tem boteco Então eu nem sabia E eu ia Com uma camisa rosa Um coke Eu cruzava as pernas Assim Eu falava assim Por gentileza Você poderia trazer Uma cerveja para a gente? É claro que todo mundo Pensava que você é gay Também Também Mas além disso Também é a formalidade É verdade É verdade Mas foi muito engraçado Esse contraste Cara Eu tenho mil histórias Sobre isso Porque É isso Eu venho de um país Que é formal E Paris Que é a minha cidade É ainda mais formal Na França É a cidade mais formal Das cidades francesas Então Era claro que ia ter Um choque cultural Muito grande E o Brasil Até abriu Agora você está batendo papo Com as pessoas Tipo Você pode chegar perto Perguntar Falar Eu preciso falar Que Vídeo não sobre mim Mas de qualquer jeito Comigo aconteceu a mesma coisa Sim Porque eu acho que Os russos também Poderiam aprender Como os brasileiros Chegar Tipo Não gastar tanto tempo Para se acostumar Com as pessoas Exatamente Tipo A camisa era o tempo Já camisa falar Não ficar tímido Tentar mais vezes Se não Não dá certo De primeira vez É Por exemplo O ponto é que É difícil fazer amigos Na França Sabe É difícil Se você não conhecer A pessoa Já na universidade Ou no colégio É difícil Porque as pessoas Já tem os amigos E são fechadas Leva muito tempo Aqui não Aqui você pode fazer amigos Novos Igual você Estou te conhecendo hoje E é legal isso É muito legal Já é É um ponto muito positivo Um outro ponto é Profissional Opa Profissional? Nossa eu mudei muito Profissionalmente Na França Eu trabalhava como Inspetor de alunos Num colégio Eu era o cara Que ficava vigiando Era um trampo Muito mal pago Muito mal valorizado E aí Eu resolvi estudar Para virar Professor de francês Eu fiz um diploma Da aliança francesa Vim aqui No início foi difícil Tem várias coisas Que deram errado Eu fui representante comercial Fiz algumas coisas difíceis Mas hoje em dia Minha situação Ela é muito melhor Que na França Mas agora você é icômico Você é Humorista Humorista Desculpa Eu não sei como falar Na jeito certa Mas eu estou comparando Tipo Como você trabalhou na França E agora você Humorista Como você É muito diferente E o ponto é que Por exemplo Meu canal no YouTube Não é tão visualizado Ele não tem tão Ele não tem um milhão De inscritos Mas assim Mesmo assim É um certo nível É 200 mil seguidores Então te dá um reconhecimento Das pessoas Que é muito legal E agora eu faço O show de stand up e tal Meu sonho inclusive É de fazer um show No Brasil inteiro E isso De fato As pessoas te valorizam muito Porque você Sim E você se sente diferente Você se sente valorizado muito Então é o ponto Que a gente estava falando no início Pela autoestima É uma coisa muito legal É uma coisa que Você se sente Mais confiante Nossa É muito legal Obrigado muito a vocês Brasileiros De modo geral Porque eu me senti Muito bem recebido E ainda hoje Eu me sinto muito Muito bem No país de vocês Tem um lugar Que eu me sinto muito valorizado É muito legal Você poderia falar Que quando você morava na França Na sua vida lá Você não se sentia tanto Tanto apoio Você não sentia tanto apoio Das pessoas Não 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 Primeiro que eu não era youtuber Se eu fosse talvez Era melhor Porque na França também Eu acho que se você for youtuber As pessoas vão acabar te ajudando também Tem uns haters Mas A grande maioria ajuda Mas assim Também o fato de ser gringo Ele ajuda também Porque As pessoas recebem bem Os gringos no Brasil Sim, é verdade Tem uma curiosidade Tem uma coisa muito Tem uma coisa legal Tem uma coisa De coração Assim Não, e outro ponto É sobre a língua Eu sou super curiosa Porque Eu adoro o seu jeito É muito legal mesmo É muito comunicativo Eu de verdade Gosto muito da Uca E Não, o ponto é que Da língua Também eu aprendi Porque Eu já falava um pouco Em inglês Mas Não tão bem Quando eu falo português E eu aprendi Que tem coisas De uma cultura Que você não pode Replicar na sua Antes eu aprendi E eu sempre queria Traduzir na minha língua Eu aprendi Que não pode Tem algumas expressões Sei lá Tem muitas Pode crer Pois é Tamo junto Pois é Pois não Tem muitas Deve ter mais de 100 vezes Fica à vontade Eu também Não posso traduzir Nenhuma outra língua Que eu falo E aí você Aprende Que cada cultura Tem suas especificidades E a língua carrega isso Então Você não pode Querer Traduzir E é interessante Porque agora Se eu for morar Num outro país Já vai ser Muito mais rápido Para me adaptar Porque eu já vou Com a cabeça vazia Eu sei que tem que ser Uma caixa branca E começar tudo Do zero Sabe Então eu aprendi A me moldar Dessa maneira Parar de acreditar Que tudo tem Um equivalente Na França E que tem coisas Que são específicas E não só da língua Até da cultura Às vezes Tem coisas que São brasileiras E na França Não funcionam Aí desse jeito E é assim E é legal Em relação a tempo Em relação a Família Em relação a amigos Como as pessoas agem Também Eu aprendi isso também Na comunicação Falar as coisas De maneira um pouco mais Com jogo de cintura Porque nós francês A gente é muito rude A gente é chato A gente é muito rude A gente fala diretamente Na cara das pessoas E aqui no Brasil Você faz isso Meu As pessoas acham Que você é um Um babaca Sabe Porque assim Porque no Brasil Eu gosto que as pessoas Entendem que cada um Tem seu jeito Cada um tem sua língua Você precisa Tipo Cantar Isso tudo Você precisa entender Isso Eu acho legal Você não sabe Por que essa pessoa Chegou na hora errada Você não sabe Por que ele fez assim Você não sabe Por que Cada um tem As suas razões E eu acho que Na Rússia A gente também Não considera isso muito A gente fala sempre Na Rússia Que tipo Eu falei fazer Porque você não fez Exatamente Não, mas isso é muito legal No Brasil Às vezes pode ter o extremo Que as pessoas Têm vergonha De falar a verdade E às vezes Complica nas relações Profissionais Porque às vezes você precisa Também que a pessoa Te diga Mas de modo geral Eu acho que o brasileiro Ele tem essa educação Que o francês Não necessariamente tem Que é bom Que seria bom A gente ter É verdade Eu amei essa parte Que você falou Sobre a língua Quando você realmente Aprendendo português Do Brasil Exato Você precisa Parar Pensar em outras línguas Você precisa começar Pensar exatamente Em português do Brasil Especialmente Que dentro do português do Brasil Tem diferentes portugueses do Brasil Da mesma Brasil E nesse jeito Só você vai entrar na cultura Você vai Tipo Pegar a onda Ou não Não Eu conheço Preciso falar Que eu conheço Eu tenho alguns amigos Gringos Que não são youtubers Eles moram aqui E eles Sempre Ou comparam Ou eles pensam Na própria língua Ainda isso Eu falo Que você só precisa Entrar Parar Pensar em sua língua É só Não vai dar certo Mas isso não está simples Pode ser Não todo mundo Pode isso aceitar Talvez depende Da personalidade da pessoa Às vezes a pessoa Nem aprende a língua Aí não tem nem jeito Se você não aprender português Você nunca vai entender A cultura brasileira Eu acho que Os dois andam juntos Inclusive esse gesto Eu também gosto bastante Você já viu? Os dois andam juntos Isso na França Não faz sentido nenhum É tipo É um trem Isso aí Aqui é engraçado Eu ouvi isso no Brasil Então isso também Eu comecei a fazer Desses gestos Isso 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 Nossa, eu não consigo Você consegue? Sim, vamos tentar Não, um pouco, um pouco Um pouco Foi bom, foi bom Eu não consigo Eu posso fingir Não, minhas dedinhas Super pequenas Para isso Mas isso não é positivo Porque agora eu faço isso na França E ninguém entende Mas se você faz isso também Quando você vai voltar para a Rússia Você vai ver Que você fala palavras Que não faz sentido nenhum Eu tenho sonho Quando eu vou chegar para a Rússia E falar em português E ninguém vai entender Se eu quero falar Se eu estou cansada De alguém Ou alguém me incomoda Eu vou falar alguma coisa E eles não vão entender Nossa Eu me sinto agora Superwoman Assusta demais Eu te juro Eu vejo que agora Em francês eu falo coisas Que não faz sentido nenhum Como Encher o saco Que seria Encher o saco Mas você não existe Ou por exemplo Sabe quando você vai dirigir A habilitação Eu falo Habilitação Mas também não existe Então as pessoas Eu acho que sou louca Mas isso acho que quando você mora fora Não tem jeito Você vai sempre ter Essa coisa Você vai começar a misturar Faz parte Faz parte Você esquece um pouco A sua própria língua E vida O que eu ia falar Gente Isso foi super interessante Eu acho que eu nunca tinha Alguma conversa Você está honesta No meu canal A gente falou hoje Muita coisa Super exclusiva Eu posso falar Que isso foi exclusiva Você gastou? Foi exclusiva Eu gostei muito Eu Mas eu já gostava Do seu canal Você tem uma Do mesmo jeito Você gosta da minha honestidade Eu gosto também Do seu carisma Você tem uma maneira De se comunicar Que é muito autêntica Muito alegre E é muito legal Vocês estão seguindo No canal certo Tem melhor Tem melhor Mas não está ruim Eu queria agora mesmo Candidar todos Vocês Todas vocês Gente Para o canal do Polo Para o Instagram Para o TikTok Não sei o que você tem mais Mas para todas as redes sociais Que tem Para a minha casa também Pode ser Por que não Pode crer Pode crer Pode crer Me siga no Instagram Também no Instagram Deixa o likezinho Deixa o likezinho E a gente vai ter Vídeos juntos No seu canal também Vamos falar por aí A gente fez uma colaba Um vídeo aqui Um vídeo ali Vai ser bem legal Então tá Obrigado viu Alguém pelo convite Obrigado a vocês também É um prazer Conhecer vocês Para quem não me conhece E até breve Até breve Beijo no coração Beijo no coração Tchau 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 tchau